Caldeirão do forró O ritmo quente do Brasil O Zé Pimenta arrumou uma namorada Acho que agora o Zé Pimenta vai casar Ninguém conhece ainda a sua pretendida Porque o Zé não trouxe pra apresentar Falou que ela tem vergonha das pessoas E lá na roça ela não vê ninguém passar Chamei o Zé quando ele foi pro trabalho Nessa história não deu pra acreditar Um dia eu já meio desconfiado Segui o Zé quando ele foi trabalhar Chegando lá quase que me deu um troço Peguei o Zé na hora de namorar Vem, Jesusinha, vem pro toco, vem! Eu descobri o segredo do Zé Pimenta A namorada dele é uma jumenta A jumenta ele namora Ninguém aguenta a jumenta beijando o Zé e o Zé beijando a jumenta Eu descobri o segredo do Zé Pimenta A namorada dele é uma jumenta Agora o Zé Pimenta vai casar Ninguém conhece ainda a sua pretendida Porque o Zé não trouxe pra apresentar Falou que ela tem vergonha das pessoas E lá na roça ela não vê ninguém passar Chamei o Zé quando ele foi pro trabalho Nessa história não deu pra acreditar Um dia eu já meio desconfiado Segui o Zé quando ele foi trabalhar Chegando lá quase que me deu um troço Peguei o Zé na hora de namorar Vem, Jesusinha, vem pro toco, vem! Eu descobri o segredo do Zé Pimenta A namorada dele é uma jumenta A jumenta ele namora Ninguém aguenta a jumenta Beijando o Zé e o Zé beijando a jumenta Eu descobri o segredo do Zé Pimenta A namorada dele é uma jumenta A jumenta ele namora Ninguém aguenta a jumenta Beijando o Zé e o Zé beijando a jumenta Eu descobri o segredo do Zé Pimenta, a namorada dele é uma jumenta, a jumenta ele namora Ninguém aguenta a jumenta beijando o Zé e o Zé beijando a jumenta Eu descobri o segredo do Zé Pimenta, a namorada dele é uma jumenta, a jumenta ele namora Ninguém aguenta a jumenta beijando o Zé e o Zé beijando a jumenta Canteirão do Forró Ssss, ahhh, ssss, ahhh, ssss, ahhh, grrrr!